Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carregue embrulho. Por que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada. Mas fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. Mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco. Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina. Com terra por cima e na horizontal. A verdade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada. Mas fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. Mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco. Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina. Com terra por cima e na horizontal.